Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos fazer essa Ford Explore 2019, todas as chaves perdidas. Estamos usando o cabo da VVDI Ford Alkylosse. Ó, a conexão. E agora aqui nós temos que esperar 10 minutos até ele dar os dois bips. Ele já leu o password, agora é só esperar. 10 minutos, quando vai escutar os dois bips, aperta ok e pode programar a chave. E já voltamos. Quase. Deu, ok. Botar a primeira chave que já está lá, apertar o botão de start. Ok, ligou. Ó, deu o clique. Programada com êxito. Vou desligar aqui. Vai dizer que não é o número de chaves suficientes. Vamos tirar a chave. Vamos botar a outra chave. E vamos apertar o botão. Chave programada com êxito. Duas chaves. Duas chaves. Programado. Agora vamos testar. Eu sempre programo duas. Esse aqui é um 2019. Pode ser 902 ou pode ser 315. Essa aqui é uma 902. Não funcionou. Os botão. Ó, vamos programar. Aqui que eu programei aqui, que eu botei aqui. É uma 315. Ó. A frequência é 315. Perfeito. Vamos ver. O carro ligou. Ó lá, ligou. Agora vamos programar a chave certa. Isso aqui é uma chave universal pra teste. Vamos programar a chave certa agora. Tá voltando. Eu não mostrei o processo de adicionar a chave. Que é o processo normal. Agora sim. A chave na frequência 315. Funcionando perfeito. Ford Explorer 2009. Todas as chaves perdidas. Chave feita pelo Vivi Diário. Usando o cabo Alkyl Lost Ford. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado por ter assistido. Deixe seu like e se inscreva no canal. Fui.